No vídeo de hoje, o papo interessante vai te ensinar como trocar o nome de usuário do PicPay. Para você fazer isso, você vai vir aqui na sua imagem de perfil, que é onde está a sua foto. Após isso, você vai vir aqui em Minha Conta. Logo aqui abaixo está escrito Meu PicPay. Aqui você vai vir e vai clicar em cima. E vai vir em Alterar, que está no canto superior direito. Clicou em cima. Agora você vai vir aqui e vai apagar esse nome que está. E vai colocar um outro nome. Vou colocar um nome aqui diferente. Pronto. Agora você vem em Finalizar. E já está alterado o nome da sua conta no PicPay. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal aí. Tchau. Tchau. Tchau.